Data do Carnaval É, rapaz, e agora olha pra mim Ô, pai, qual é a data do carnaval? O outro da piscina mais a água, então Pai, cadê? O outro rapaz atrás Ô, pai Olha pra mim Qual, qual é? Qual, qual é a data do carnaval? A data do carnaval é no... De fevereiro, dia 2 Oi? Rapaziada, tô voltando aí A piscina aqui mais a água Volta pra trás Foi bom lá e atina Foi bom lá, água Foi bom lá Olha pra cá Tomou muito banho Tava na cabeça, moleque Tomou muito banho Postou Tá parecendo um peito É Olha o peito Olha o peito do velho O peito O povo aí tá vindo aí, ó Galera do vinho aí Vindo aí Certo? E... É isso aí, rapaziada É... Valeu, companheiro E nós estamos chegando já daqui Já na picha aqui, valeu, guerreiro Nós estamos chegando aqui Capando de chegar aqui na picha Passando aqui no batalhão de novo agora Aqui de novo E nós estamos chegando aqui na picha, galera É isso aí Valeu, rapaziada Mais um ano de vida Primeiro de janeiro de dois mil e... Vinte Dois mil e vinte Primeiro de janeiro de dois mil e... Galera E vinte Galera O meu pai tava bem doidinho E aí Ele... Ele gritou muito com essa buzinha aqui É isso aí Foi Valeu, 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 gente Tchau, tchau Vou pegar a picha agora E tem o que agora Pega o seu pôs lá Valeu, valeu Tchau, valeu Tchau